A ciência se vale da arte para contar a história de um reduto muito especial no Nordeste. A exposição Ciências da Terra, Ciências da Vida, Chapada do Araripe, na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, na capital paulista, mostra que a riqueza da biodiversidade brasileira é muito mais antiga do que a maioria imagina. Logo na entrada da exposição a gente encontra este vídeo que ajuda a entender melhor o que é a Chapada do Araripe, que é pouco conhecida dos próprios brasileiros. É uma área de cerca de 10 mil quilômetros quadrados, um platô, que fica na divisa de três estados, Ceará, Pernambuco e Piauí, e que guarda uma riqueza de vida impressionante. Não só porque hoje lá existe uma reserva biológica, uma floresta, mas porque no passado essa região já foi mar e deixou para nós fósseis que tem 110 milhões de anos. A gente vai mostrar para vocês já já nessa reportagem. Paredões de vegetação natural, simbolizando a evolução das plantas na Chapada do Araripe, integram a exposição. Os cientistas acreditam que as primeiras plantas com flores surgiram por lá. Foi um salto na reprodução vegetal. Antes, a polinização era feita pela água e pelo vento. As flores colocaram os insetos como agentes do processo. Garantir a continuidade da vida ficou mais fácil. A vegetação toda existia. Antes existiam as samambaia, existiam as coníferas, mas no depósito de Araripe eles estão conservados as plantas com flores. Isso é relativamente raro, porque a gente tem esses depósitos aqui e os depósitos da China. Réplicas de grandes animais pré-históricos, como os dinossauros, foram preparadas para a exposição. As cores correspondem ao que os cientistas acreditam serem as cores originárias dos animais. O teurossauro, réptil voador que se extinguiu, está representado em esculturas aladas. Este vídeo, produzido pela BBC de Londres, recria os bichos com técnica de animação e conta como eles viviam. A conservação dos peixes fossilizados mostrados na exposição é impressionante. Um fóssil é um conjunto de restos, traços ou molde de um ser vivo de um período geológico passado, que fica preservado nos extratos da crosta terrestre. Além dos peixes, tem fósseis de tartarugas, plantas e insetos, todos com cerca de 110 milhões de anos. A Chapara do Araripe é o mais importante depósito de fósseis do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Eu digo isso assim sem medo de me errar. Por quê? A primeira quantidade de fósseis que existe, a variedade de espécies e a qualidade da preservação desse material. O estilista paraense radicado no Ceará, Lino Vila Ventura, colocou a criatividade a serviço da ciência e acima a cenografia, de encher o olhar. Os painéis mostram as pinturas rupestres da Chapada do Araripe. As rochas locais fazem as bases dos expositores. Onde estão, por exemplo, os primeiros livros escritos sobre a região, com relatos de naturalistas estrangeiros que passaram por lá. Esta é a linha do tempo. A história da vida na Terra é contada em sete minutos. E o que fazem estes visitantes colados na parede do mapa? Espiam cenas do Nordeste brasileiro nos monóculos. Dois milhões de pessoas vivem na Chapada do Araripe. Gente que aparece nestes vídeos sobre a cultura local. E que recriou animais do passado e do presente por meio do artesanato. A região tem uma estrutura para receber turistas? Tem, a região tem, sem dúvida nenhuma. Eu já tenho demonstrado isso. Essa região é a região de peregrinação famosa em torno da figura do padre Cícero. Quer dizer, tem toda uma infraestrutura na cidade de Juazeiro e em Crato para receber esses turistas. E o resto é melhorar as condições de restaurantes e, enfim, aquilo que o turista precisa. As riquezas da Chapada do Araripe estão encantando muitos visitantes da exposição. Estou achando uma coisa incrível porque são várias dimensões, várias camadas a gente experimenta. Uma é essa relação com a terra, com a evolução, com a coisa ancestral, na natureza, na vida, na evolução mesmo. E a outra é esse pedaço do Brasil, né? Essa coisa tão preciosa que é a nossa terra e todos os seus tesouros. Esses torrões de ouro que ficam guardados e que muitos de nós não sabemos, não visitamos. Então, está aqui nessa coisa tão esteticamente agradável, bonita, recebendo todo esse tipo de informação que provê a gente uma condição de fazer parte de um todo maior, né? De não ficar só nessa grande metrópole e esquecendo toda a grandeza do Brasil, da terra, da vida em si. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL